Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. E lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, como vocês podem ver, promoção aí do TikTok oferecendo até R$150,00 para convidar os amigos. Então já vem, corre aí na descrição desse vídeo também, ali nos comentários, que é onde a gente está compartilhando com vocês os links para a galera poder participar, para todo mundo poder ganhar. E é isso aí pessoal, além disso aproveita que você já vai na descrição desse vídeo, para poder participar lá dos nossos grupos no Telegram, no WhatsApp e também no Facebook. Então já corre aí, porque tem muita, mas muita promoção saindo. Além disso, baixa aí os demais aplicativos que a gente está recomendando para vocês. Como vocês podem ver, o aplicativo aqui do TikTok é um aplicativo de renda extra, que te remunera por convidar seus amigos, por assistir ali os vídeos indicados pelo próprio aplicativo e é bem facinho de você fazer sua renda extra. Então já chama aí os primos, os pais, todos os parentes, a galera que está perto, os amigos também, para poder baixar, para poder aqui participar e faturar bastante dinheiro com o TikTok. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí através dos comentários. A gente sempre se coloca à disposição para poder sanar as dúvidas de vocês, estando também dentro das nossas possibilidades. E é isso aí pessoal, vamos de renda extra, vamos começar 2022 com o pé direito, tirando aquele dinheirinho top diretamente aí da internet. No mais é isso, tudo de bom para todo mundo, que a gente possa aí prosperar bastante em 2022. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente através dos comentários, a gente sempre se coloca à disposição para ajudar. E é isso aí pessoal, estamos juntos demais na renda extra. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Valeu!